Olá! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente! Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinha. Eu tava louca pra comprar esse produto. Eu via e ficava louca pra comprar. E eu resolvi comprar. E aí eu comprei o kitzinho que vem assim, nessa caixa. Bem embaladinho. Então, gente, já vou mostrar pra vocês logo o que eu comprei, gente. Eu comprei isso daqui, ó. Eu comprei e é removedor de cutículas Repos. Hidrata, amacia, facilita a remoção. Bom, eu vou falar pra vocês que... Peraí, deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês a consistência antes de mostrar quantos que vem nesse kitzinho aqui, ó. Olha, gente. Ele vem assim, ó. Não sei se dá pra vocês ver. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Olha, maravilhoso. O cheirinho dele é muito bom. Peraí, deixa eu ver aqui a consistência. Ó. Ele é muito cheirosinho. É muito cheiroso. Não é cheirosinho, não é cheiroso mesmo. Eu achei super cheiroso. E nesse kit que eu comprei, gente, vem um... Três desse aqui. Esse aqui. Deixa eu colocar aqui em cima, gente. Vou jogar ali no sofá. Vem quatro desse aqui. Só que tem um lá no meu quarto, porque eu já abri, porque... Eu já abri, mas não usei, gente. Sabe por quê? Porque eu ia fazer minha unha, minha unha. Eu vou mostrar pra vocês como que tá minha unha. Olha. Tá faltando um aqui, ó. Faltando um. Então tá lá no quarto. Aliás, muito, gente. Vem o... Não vem o três daquele, não. Vem quatro, ó. Eu tava um aqui na caixa, eu não vi. Minto, né? E vem, gente, uma coisa que eu tava querendo muito nesse kit. É uma das coisas que eu tava querendo muito, muito, mas muito mesmo. Que era a base. De fortalecimento. Que essa base aqui, eu vou mostrar pra você. Ela vem quatro, cinco, seis, sete. Deixa a caixa aqui, gente. Vou mostrar pra vocês, hein. Eu tenho sete bases. Dessa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Sete. Eu deixei uma lá. Olha aqui, ó. Essa base aqui, ó. Base, bomba. Base, bomba, unhas mais fortes. Sim. Era uma coisa que eu queria muito comprar. E em relação àqueles ali pra tirar a cutícula. Porque eu mesma faço minha unha. Eu não tenho o hábito de manicure. De vez em quando. Entendeu? De vez em quando. É muito raro mesmo. Eu ir pra manicure. Então, eu mesma faço a minha unha. Deixa eu mostrar meu brinco pra vocês, gente. Bonito, né? Coloquei pra vocês. Bom. Eu mesma faço minha unha. Eu não gosto de ficar pagando. Porque hoje em dia, né, gente? A gente tem que se virar. Então, era uma coisa que eu queria muito comprar. Que é essa bomba aqui. Tá faltando uma. Porque tá na minha caixinha de unha. Então, eu tô usando a base. Agora, aqueles aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui... Peraí, gente. Esse aqui e esse aqui, eu quero testar com vocês. Por isso que a minha unha tá sem fazer. Esse aqui. Então, a minha... Ups! Não pode cair. Não pode quebrar. Olha, eu vou mostrar pra vocês como que tá a minha unha. Ela tá com uma base. Ó. Já tá saindo. Já tá um ror. E ela tá com cutícula. Ó. Eu não fiz a cutícula dessa unha. Mas, a minha unha... Se vocês veem o antes e o depois, é porque eu não fiz o antes e o depois dessa unha. Mas, olha lá. A minha unha. Essa aqui. Essa aqui tá muito mais bonita do que essa daqui. Então, imagina. Essa... Tava que nem essa aqui. Olha. Da direita, essa aqui. Tá crescendo. Tava bem, gente. Tava descascando, escamando. Tava a coisa mais horrível. A minha unha. Depois que eu comecei a usar essa base. Eu já quis começar a usar. Porque eu fiquei louca pra querer usar a base primeiro. Porque eu queria um resultado na minha. Porque tava muito quebradiça. Então. Ela tá assim. Ela deu uma crescidinha. Porque ela tava curta. Tava assim, ó. Num... Eu falo que é no couro. Tava no último aqui, sabe? Aquelas unhas que a pessoa vai roendo, roendo. Vai ficando até redonda. Então, enfim. E aí, era uma coisa que eu queria comprar. E aí, eu comprei. O que que eu posso falar pra você dessa base? Que eu vou fazer depois pra vocês uma resenha dessa base. E dos produtos que eu comprei hoje, eu vou fazer também um vídeo mostrando pra vocês se é bom ou não. A gente vai ver na hora se ela facilita a retirada das cutículas. Agora, a base, eu posso dizer que, por enquanto, eu tô gostando. Mas eu faço a resenha pra vocês depois. Do crescimento da minha unha. Porque eu lavo roupa, eu lavo louça, eu limpo banheiro. Então, eu faço todos os serviços de casa. Então, eu notei que, fazendo todos os serviços de casa, esses dias a minha unha não quebrou. Muito pelo contrário. Tava até um pouquinho grande. Eu aparei elas. E ela deu uma crescidinha de novo. Essa aqui, eu aparei bem porque essa daqui ainda tá mirradinha. Eu falo que tá pequenininha. Essa daqui tava grande. Eu aparei as minhas unhas. Mas, eu vou mostrar pra vocês também como que tá o processo, que tá crescendo, que tá ficando forte, como que tá. Então, eu vou fazer esse vídeo pra vocês completo dessa resenha, dessa base. Que eu confesso pra vocês que eu tô amando muito essa base. Agora, dos outros produtos, eu já não posso dizer muito. Porque eu tinha um pouquinho do restinho de creme, que eu fazia com creme. Então, eu terminei de fazer, de usar. Então, eu vou começar a usar. Fazer uma resenha pra vocês completa. Mostrar pra vocês se funciona ou não. Se facilita a retirada da cutícula, gente. Mas, eu tô muito feliz porque a minha unha deu um resultado super bacana. E é o que eu queria. A minha unha parasse de quebrar. Que ela ficasse quebrando aqui, ó. Na pontinha, gente. Ela quebra bem na pontinha. Ela fica, sabe? Quando quebra, fica enroscando. E fica horrível. Nossa, é uma sensação horrível. Aí, você corta. E fica escamando também. Não tá mais escamando. E não tá mais quebrando. Tá bom, gente? Então, esse é meu vídeo de comprinhas pra unha. Porque a gente tem que cuidar tanto do cabelo, né, gente? Que eu cuido, adoro comprar produtos bons pro meu cabelo. Assim, não bons. Que eu digo assim, gente. Bom e barato, né? É difícil eu comprar um creme muito caro pro meu cabelo. Geralmente, eu uso produtos baratinhos. Então, por que não investir também na saúde das nossas unhas, né? Com isso, gente. Esse hoje foi um vídeo não muito longo. Um vídeo curto e rápido. Só pra mostrar pra vocês meus recebidos. Que eu mesma comprei e recebi, né? Porque por enquanto eu não tô recebendo nada. Então, se eu não comprar, eu não tenho produtos. Pra mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Já toca o sininho aí pra receber as notificações, tá bom? E, gente, compartilha também, se vocês quiserem, né? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Que provavelmente vai ser de eu tirando essas cutículas aqui. Mostrar pra vocês se funciona ou não o produto. Um beijo e fiquem com Deus.